Vários homens lomba, 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 lomba Os homens são tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vários homens lomba, 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 lomba Os homens são tipo bomba e as vinas bumbum granada collections. Theta, Theta, Theta. Theta, 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 Theta. Música Vai misena, ente de novo na escola da chivada, o que vai aprender com a música? Vai misena, ente de novo na escola da chivada, o que vai aprender com a música? Pé de nação 20, convite da 40, 40, sou 60 disso Pé de triste, convite da 40, 40, na chivada você senta Na chivada você senta, na chivada você senta, senta gostoso Na xibata você senta, na xibata você senta E senta Senta assim Vem miserável, quente filhoso Na escola da xibata você vai aprender com o hambúrguer Vem miserável, quente filhoso Na escola da xibata você vai aprender com o hambúrguer Dez de dez são vinte, mas vinte dá quarenta Quarenta nos quarenta, do cedo você senta Dez de dez, do cedo, quarenta, 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 você senta Senta na xibata você senta, na xibata você senta Na chibata você senta, senta é gostosinho Na chibata você senta, na chibata você senta Na chibata você senta, senta, senta Fui comprar paçoca, no supermercado Não tem a menina que diz, que nela é mais barato Fui comprar paçoca, no supermercado Encontrei a menina que diz, que nela é mais barato Quanto é paçoca em tu? 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 Se senta, se senta, se senta em tu? Fui comprar paçoca em tu? Eu não sei se senta, se senta, se senta em tu? Quanto é paçoca em tu? 60 gostosinho 60, 60 com carinho 60, 60 gostosinho 60, 60, 60 com carinho Vem danada É assim que eu gosto É sim Os malucinhos da onde? É sim Júlio não pegado, campeão da guitarra É isso aí, garoto Amor, é soca Soca Eu quero dormir de noite Mas eu não consigo Amor, é soca, vem vem mexer no meu ouvido Eu quero dormir de noite Mas ela não se aqueda Amor, é soca, vem vem mexer na minha perna Amor, é soca, soca Amor, é soca, 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 soca Soca, amor, é soca Soca, soca Amor, é soca, soca Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo Amor e soca, vem e vem mexer no meu ouvido Eu quero dormir de noite, mas ela não se agreda Amor e soca, vem e vem mexer na minha perna Amor e soca, 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 amor e soca Fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca, fica, 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 fica Amor e soca, 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 soca Amor e soca Fica, fala com ela de novo, família Fica, 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 fica Fica, 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 fica Se for acabar, vai ser herói Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica